Olá pessoal, hoje estou aqui no templo Kaninari Bom gente, o endereço do templo vai estar aqui na descrição desse vídeo Se vocês querem assistir já deixem seu like, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho nas notificações para quando eu postar um vídeo novo você já fica sabendo Se você quer assistir, vem Kaninari! Bom pessoal, ali naquela casinha está o mapa daqui desse templo, vamos ver? Olha gente, que bonitinho! Vou abrir aqui e vou mostrar para vocês Bom pessoal, e aqui atrás está escrito panfureto, que é pampleto Pampleto, né? E bom pessoal, ali é um salão de eventos que pode ser realizado cerimônias como casamento Bom pessoal, agora vamos conhecer o templo, eu estou muito ansiada Como vocês podem ver aqui nesse mapa, são vários santuários dentro de um templo Olhem aqui Muito legal, né gente? Vamos explorar mais! É muito legal, né gente? Vamos ver aqui! Ah, né gente! Tô né, gente! A gente, mano, a gente! com gosto de comer Bom pessoal, esse aqui é o Templo Xotengu Bom pessoal, aqui no Templo Xotengu tem várias divindades e os benefícios da oração são Harmonias para pais, filhos e casamento Que templo lindo, né? Agora vamos explorar mais O Templo Xotengu Bom pessoal, eu amei o Templo Xotengu Vamos conhecer mais alguns? Bom pessoal, essa daqui é a lojinha do Templo Xotengu Onde você pode comprar lembrancinhas Esculturas da Raposa Branca Amuletos e algumas lembrancinhas para você dar de presente para uma pessoa Música 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 Vamos explorar mais? Música 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 Podem observar que elas tem uns melãozinhos bem pequenininhos Olhem aqui Música 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 Podemos ainda ver uma das poucas flores que restam ainda vermelhas Olha aqui Música 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 Bom pessoal, agora que já conhecemos a Kamurinari no Boque, vamos conhecer o melão bebê Música Música Bom pessoal, essa daqui é o melão bebê, uma árvore de melão que nasceu da Kamurinari no Boque. Através dessa árvore, fazemos uma oração, orando para a segurança da mãe e segurança do filho. Música Música Bom pessoal, aqui está falando que o templo Kamurinari Música 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 As pessoas acreditam que o Deus do Santuário de Inário cumprirá seus desejos como desaparecimento de desastres, segurança no trânsito, casamento, parque, criação de filhos, recuperação de doenças e melhoria das vendas da empresa. Pessoal, essa daqui é a loja Minha Namora e Guest House, que você pode estar alugando a fantasia para você se casar. O casamento pode ser realizado no Tiaio Green Palace, que é aquele salão de festa que eu mostrei lá no início do vídeo. Bom pessoal, vamos conhecer mais um pouquinho desse templo, eu estou muito ansiosa, vamos! Olha pessoal, que linda essa entrada daqui do tempo! Aqui agora a gente está entrando no salão crescental. Bom pessoal, esse daqui é o Santuário Ningyongda Sha. Bom pessoal, esse daqui é o salão principal. O local onde você pode fazer orações para diversas divindades. Esse é o local onde você deposita a moeda, faz uma oração com um pedido e balança o sim. Eu vou fazer aqui para vocês terem uma noção de como é. Eu fiz um pedido, tomara que ele se realiza. Bom pessoal, sempre quando tiver um sino em um local sagrado, você tem que sacudir ele para a divindade saber que você está chegando. Bom pessoal, acredita-se que as raposas brancas que transmitem seus desejos aos deuses. Como exemplo, nós temos aqui a raposa bebê e aqui na frente nós temos as raposas que realizam os desejos relacionados à saúde. Mas também temos outras raposas com outros significados. Bom pessoal, aqui é onde eu vou pagar 100 N's por um recipiente. Eu vou abrir, vou encher de água sagrada e fazer meu desejo. E a tampa vermelha eu vou levar como meu amuleto. Eu vou encher, tá bom gente? Bom pessoal, agora eu vou depositar 100 N's. Vou pegar minha vasilinha plástica e vou encher ela com água sagrada. Bom pessoal, agora eu vou escolher uma das raposas. Eu vou depositar minha vasilinha plástica e vou fazer meu desejo, minha oração. E eu vou escolher a raposa da família porque eu vou fazer uma oração para a minha família. Bom pessoal, agora eu já fiz minha oração. E agora a tampinha vermelha é o meu amuleto. Bom pessoal, esse daqui é o templo dos sete deuses da sorte. Espero que eu fique com muita sorte depois desse, hein? Bom pessoal, vamos explorar? Bom pessoal, esse daqui é o santuário de minha sacra. Bom pessoal, aqui é um local onde você oferece 300 N's e ora pedindo que um desejo de seu se realize. Caso seu desejo de se realize daqui a um ano ou mais, você ora aqui, você volta aqui e ora agradecendo. Bom pessoal, aqui está falando mais um pouco sobre o templo e a sacra. E aqui ao lado temos o templo e a sacra. Vamos conhecer? Vamos conhecer? Bom pessoal, esse templo aqui eu achei ele muito lindo. Até agora ele está sendo o que eu mais gostei. E vocês, digam aqui nos comentários. Esse templo é muito lindo. Bom pessoal, esse daqui é o santuário Sugawara. E o deus desse santuário é o Sugawara. Ele é o deus dos acadêmicos. Um lugar onde você faz uma oração para aprimorar os seus estudos. Bom pessoal, agora eu vou fazer uma oração. Prontinho. Logo ao lado temos o santuário da Raposa Branca em Mário. Vamos conhecer. E vamos conhecer. Cada escultura dessa custa 500 ienes. Você irá fazer o seu pedido, comprá-la e levá-la para a sua casa. Você irá ficar com ela durante um ano e depois irá devolver. Ela irá te proteger e realizar seu desejo. Bom pessoal, vamos conhecer um pouco mais. Tem várias esculturas. Bom pessoal, vamos conhecer mais o santuário? Bom pessoal, esse daqui é o santuário Koto Hirachá. E existe um deus chamado Omonoshinokami. Aqui é um local para orar pela paz mundial, problemas financeiros e que o rendimento da colheita seja abundante. Vamos conhecer mais um pouquinho. Bom pessoal, eu vou aproveitar que o mundo está passando por essa pandemia, o que foi feito pelo coronavírus, e vou fazer uma oração bem aqui, gente. Prontinho. Bom pessoal, esse daqui é o santuário de segurança no trânsito, Saruta Hirachá. No santuário de Saruta, Saruta Rico, possui Saruta Rico, que é o deus do transporte. Aqui é um lugar para orar pela segurança no trânsito, incluindo carros e motocicletas. Ao lado do santuário Saruta Hirachá, nós temos o santuário de animais de estimação, e o nome é Patshá. Vamos conhecer? Aqui existe um deus chamado Yakushi-bo-satsya-myau-jin. É um lugar para orar por longevidade saudável, recuperação de doenças e felicidade de vários animais de estimação, como gatos, cães e pássaros. Muito legal, não é? Eu amei! Bom pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam de deixar seu like e de escrever aqui no comentário qual foi o santuário que você mais gostou. Esse vídeo foi dedicado à minha tia Alexandra, que está aí no Brasil, e faz muito tempo que ela me pede para fazer um vídeo aqui em um tempo. E hoje eu fiz. Tchau, tchau, até o próximo! Fui! Tchau, tchau!